Atenção galera, tá na hora de arrastar o pé com o forró de primeira, e essa é a homenagem Atenção galera, tá na hora de arrastar o pé com o forró de primeira, e essa é a homenagem Atenção galera, tá na hora de arrastar o pé com o forró de primeira, e essa é a homenagem Traz a cachaça mané, eu quero ver, quero ver pai a voar Traz a cachaça mané, eu quero ver, quero ver pai a voar E vamos arrastar o pé Anariei Ô Januário, tu pensou que eu ia te deixar de fora, é? Chega pra cacha Januário, vamos forró de ar Quando eu voltei lá pro sertão, eu quis mangar de Januário com meu fôlei prateado Só de baixo cento e vinte, putam preto, bem juntinho com o neve pareado Mas antes de fazer bonito, de passagem por granito, foram logo me dizendo E de Itapoca, Rancharia, de Salqueira, Bordacó Januário é o maior E foi aí que me falou, meio zangado, veja a cor Luiz, respeita Januário Ô Luiz, respeita Januário Ô Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é machinhoso e com ele ninguém vai Luiz, Luiz Respeita os oito baixo de teu pai Respeita os oito baixo de teu pai Luiz Respeita os oito baixo de teu pai É com Januário ninguém vai Respeita Januário, Jânio Lá no mar Vi dois siri jogando bola Vi dois siri bola jogar Vi dois siri jogando bola Vi dois siri bola jogar Numa piscina vi um rato bater sola Repicando uma viola Eu vi um tamanduá Vi um viado com dois pais de castanhola Vestidinho de espanhola Requebrando pra danar Vi dois siri jogando bola Vi dois siri bola jogar Vi dois siri jogando bola Vi dois siri bola jogar Vi dois siri bola jogar Lá no mar Vi um elefante cozinhar de caçarola Almoça todo frajola E adentro sapala e dá Vi um jumento beber vinte coca-cola Fica cheio que nem bola E dá uma roto de lascá-la no mar Vi dois siri jogando bola Vi dois siri bola jogar Vi dois siri jogando bola Vi dois siri bola Vi dois siri bola jogar Lá no mar Lá no mar E esse é o Arrasta Pé de Primeira Viva Gonzagão Viva Dominguinhos Viva o Forró Viva São João Olha pro céu meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão de cor Como no céu vai sumindo Olha pro céu meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão de cor Como no céu vai sumindo Foi numa noite igual a esta Que tu me deste o coração O céu estava assim em festa Porque era noite de São João Havia balões no ar Chote baião no salão E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração Olha pro céu meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão multicor Como no céu vai sumindo Olha pro céu meu amor Ó, no céu vai sumindo Vê como ele está lindo Olha pro céu meu amor Olha praquele balão multicor Como no céu vai sumindo Foi numa noite igual a esta Que tu me deste o coração O céu estava assim em festa Porque era noite de São João Havia balões no ar Chote baião no salão E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração É o forró mastro escolete Foi numa noite igual a esta Que tu me deste o coração O céu estava assim em festa Porque era noite de São João Havia balões no ar Chote baião no salão E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração